M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Hey, Frank has got me falling apart Draguloras stealing my heart Claudine, Wolf, you make me hallowed the moon And if you wanna find a smash in this lagoon I clear denial, you so beguiled Even though you act so vile And Deuce has Stone Cold style These are my boots, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? É a minha primeira festa do pijama! Oh, as festas de pijama são o máximo Às vezes só precisamos de ficar acordadas Toda a noite a conversar E a fazer penteado E a cortar as unhas dos pés E a falar de rapazes Vocês não se estão a esquecer do jogo das gárgulas? O que é o jogo das gárgulas? É o jogo preferido da Cleo Nós jogamos sempre que dormimos em casa dela Acontece que sou invencível 3, 4, 5 A carta do diabo diabólico Oh, acabas de perder 500 pontos Estás fora Estou? Boa! Ou melhor, buu! Acho que vou cheirar para a casa de banho Ha! Um troll da montanha estragou-te o penteado antes da foto da escola A Claudine está fora Oh, é melhor ir para outro quarto antes que façam uma cena Mas olha que ainda tens uma carta que podes jogar Pois é! Tenho uma carta de azar a dobrar Por isso posso fazer com que um adversário perca também E escolho a Frankie Oh, bolas! Agora estamos só nós as duas, Abby É a tua vez Parece que caíste nos poços de fogo Só um momento Eu ter a carta de inversão real Trocamos de lugar e cais tu nos poços de fogo O quê? Como? Eu, eu, eu não, não... Dá-nos só um minutinho Eu jogar bem, não jogar? Nós adoramos jogar às gárguas Mas a Cleo tem muito mal a perder A melhor jogada é deixá-la ganhar Mas se ela ganhar sempre, que interesse ter o jogo? Uma rede social de trolls Tu perdes a vez Uma bruxa da moda amaldiçoa o teu armário Retrocede cinco casas Uma ninfa aceder ao teu e-mail Perdes mil pontos Acabou-se Estás fora Ganhariu Oh, meu Urra! Finalmente Uma adversária à minha altura Vamos continuar a jogar toda a noite Boas! Que bom!